Fala aí galerinha, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Inês Timbó, você é o meu convidado! Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Se puder, compartilhe esse vídeo aí pra algum dos seus amigos e que sonha em ser caminhoneiro, ou que gosta de estrada, que gosta de viajar, gente, ajuda esse nobre caminhoneiro aí, hein? Ajuda aí, esse nobre caminhoneiro lá de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, nordestino arretado, positiva! Começando mais um vídeo aqui hoje, no Rio Grande do Norte, exclusivamente em Natal. Vamos pro vídeo aí, galera! Bom dia, gurizada! Hoje, dia 4 do 5 de 2023, estamos passando aqui, cidade de Parnamirim, né? Divisa aqui em Natal, na verdade estou na Grande Natal, Parnamirim faz parte da Grande Natal, né? Aqui mais um vídeo aqui pra vocês. Tem que mostrar as coisas desse Nordeste pra vocês. Nós não vamos passar no centro não, galera. Aqui a gente sai da 101 pra pegar a BR-304. É! Olha esse centro de Natal aí, Natal 5km, Fortaleza, 489km. Quem quer ir pra Natal, ó, segue aqui à direita, que mostrar quem tá chegando Natal aqui, ó, quer ir pra Mossoró, vai fazer esse percurso que eu tô fazendo aqui, ó. Aí pro centro vai aí, né? Pega à direita. Nós não, vamos fazer isso aqui, ó. Passar debaixo do viaduto aqui, ó. Aí aqui nós pega pra esquerda, né? Pra sair na BR-304, né? BR-304. Vai ser no que liga, né? Positiva, gente. Positiva. Olha aí, ó. Tá aí a 101. Aí pra trás. Aí aqui, ó, BR-304, Fortaleza, né? Aqui, ó, vamos pegar sempre pro lado esquerdo aqui, porque à direita você vai pra pista local, né? Pista local. Positiva. Aí pros bairros aí, ó. Fácil, fácil, fácil. Pose. Aí, ó. Pra quem roda o Nordeste aí, ó, e quem nunca veio pra essas bandas aí, já fica a dica aí, né? Como passar nesse trecho aqui de Natal aqui, no Rio Grande do Norte. Hoje tá bonitinho, gente. Tá fresquinho, chovendo um pouquinho assim, bem de levinho, né? Que geralmente é um estado quente, mais quente mesmo. Cê tá doido, motorista. Tem dia que você desce do caminhão aqui pra lá, às vezes, tomar um café. Mas, cara, é um calor. Um calor que você não entende, cara. E eu sou nordestino, ali, Teixeira de Freitas, né? A grande maioria que acompanha o canal sabe disso, né? Então a gente tá acostumado num pouco de calor. Só que lá já é um pouco mais fresco, né? Não é tão quente. Faz calor também, de vez em quando, mas é mais fresco. Tem inverno aí que lá no Teixeira de Freitas, que é extremo sul da Bahia, chega a 12 graus. Coisa que pra Nordeste é... É... Friozinho, né? Já teve caso até de 11 graus, né? Mas não é comum, não. Normal é 15, 14. No inverno mais rigoroso, chega a 2, né? Extremo... A 2, não, 12, perdão. No extremo, vai chegar aí no 11. Foi o que eu vi aí, desde que eu voltei de Santa Catarina pra Bahia. É exclusivamente 2011. Fez 11 graus, né? Agora 12 já deu algumas vezes, mas... É... 11 graus só foi em 2011. 11? Vamos mostrar aqui de volta a estrada pra vocês. JBR 304... TUR 304... Esse trecho aqui é duplicado, né? Fizemos um vídeo da última vez aqui em Mossoró, na verdade, né? É... Esse vídeo aqui, galera, né? Nós estamos saindo ali de Recife... Pra descarregar lá em Fortaleza, né? Pra ser preciso em Eusébio. Vou mostrando pra vocês um pouco da viagem... Até chegar em Fortaleza, né? Mostrar um trechinho... Pra vocês aí, né? Daqui a pouco nós para pra fazer o almoço, pose... E vocês vão acompanhando aí comigo aí devagarinho... A estrada aí... Show de bola! E aí, galera... Pensa nas horas difíceis aqui, ó... Quando um camarada pega trânsito... É... Ontem ali... É... Como é que faz? De uma pessoa... Foi mais ou menos... Uma hora... De um viaduto a... Ou de três quilômetros... Pelo amor de Deus... Sabe? Foi de... De passar raiva mesmo, hein? Pensa na hora difícil... Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo... Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó... Uma hora sofrida na vida do cara, véi... Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo... Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó... Ó o 103zão lá aí, ó... Ó o 103 que vem ali, ó... Ó... Bichão velho retário... Ó... Os bicudão é bonitão demais... Cê tá da rua... Bora pra cá de novo... Galerinha, eu vou mostrar pra vocês aqui... As torres eólicas aqui, ó... Aqui já começa aqui... Vamos aproximar um pouquinho aqui, ó... Olha que massa, cara... As torres gigantes, 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 ó... Vamos voltar aqui um pouco... Na estrada... É bonito, viu... Você vai passando essa estrada aí... E essas... Esses ventiladorzão gigantes... É tão eólica, né... Eu brinco que é ventilador... Vamos mandando aqui... Mostrando aqui mais ainda, né... Mais imagens aqui desse... RN... Que tá muito bonito... Tudo verde, né... Esse ano... Tá abençoado aqui esse... Esse período aqui... É... Não tá em época de seca... É... Tá muito bonito... É... A paisagem toda verdinha... Diferente de outras épocas do ano que você passa... Que é tudo seco... Ah... Tem hora que dá tristeza... Tanto seco que é... Você passa que faz misericórdia... Como que as pessoas vivem... Né... As torres eólicas ali, tá vendo... Mais torres... Aqui é um parque eólico, na verdade, né... Gigante... Outra coisa que eu acho muito bonito e bem... É os mandacaru... Que vai seguindo a gente aqui... É... Durante o período que você vai passando... Né... Vários pés de mandacaru... Diferente, cara... A gente quase não vê lá no sul da Bahia, né... Não que não tenha na Bahia... Tem... Mas lá no sul da Bahia já não existe, né... E pra cá tem bastante, né... O Nordeste tem bastante... Né... Todo o Nordeste... Olha só... Olha que maravilha... Olha só... Você vai andando com essa paisagem na frente, sabe... Parecendo aquelas cenas de filme... Tá assistindo filme... Tem aquele catavento... E vem um furacão... É... É... Alegria demais, ó... Olha o tanto... Olha o tanto... Cê tá doido, irmão... É top demais... As casinhas ali, ó... Olha aquela ali, ó... Aqui é bastante plantação de mandacaru de novo, ó... Não é plantação de mandacaru, não... É... Nasce mesmo... É plantação... Cê tá doido... Aí tá uma baixada aqui... Muito bonita aqui, ó... Aí eu vou deixar umas imagens pra vocês... Ir vendo aí... E viajando comigo aí... Nessa... BR-304... Positiva... Acompanha aí... Acompanha aí... Acompanha aí... Galera... Algumas imagens aqui pra vocês ainda, né... Que eu tô deixando... Terem conhecimento, né... De como que é a passagem... De como que é a passagem aqui... É... É... Tudo meio torrado... Um pouco, né... E... De como que é a passagem... Prato... De como que é a passagem... NL-12... E o... E o... NH... Bichão... Bichão... Bicodão... Cidadão... Bicodão alto... Bichão... É bonitão, viu... Ele tem 35... As escaninhas aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui é bichinha... Eu acho bonita também ainda, viu... Achei esse picodão bonito demais ainda... Não é um meteoro da paixão e tal... Que é novo, assim... Mas eu gosto muito desse aqui, ó... Esse camarada aqui é... Minha paixão... Positiva? Vamos pra mais estrada aí... Ô... Cargo escroto do vovão aí, vocês viram? Visando a melhoria... Gente, tá doido... Ê, galerinha... Nesse momento... Fala, galerinha... Nesse momento, estamos passando aqui por Raçu... Né... A cidade de Assu... Está ali na frente... Estamos passando aqui pela ponte... De Assu aqui, né... É... Tem até água aqui, Moçoró... Cê tá doido... O dia tá bonito agora... Sozinho... Apareceu com força... Pra alegrar nosso dia aí... Esquentar um pouco... Minhas pernas aqui já tá assando aqui... Cê não tá entendendo... Mas tá assando com força... Mas eu voltei aqui pra despedir de vocês aqui no vídeo, tá... Como eu falei... Eu voltei aqui pra me despedir de vocês... Pra vocês aqui nesse vídeo, né... Aqui tá a entrada de Assu... Aqui tá a entrada de Assu... Fica aí a 60 km de Rio Grande do Norte, né... Daqui a pouco nós estamos no Rio Grande do Norte... A capital do Oeste, né... Mas... Vou finalizar por aqui... Nesse trecho aqui de Assu, tá... Já agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui... Muito obrigado... Espero vocês aí no próximo vídeo, tá... Vem junto comigo acompanhar... As minhas viagens... Que sejam suas também, tá... Junto comigo aí... Aquele abraço... No fundo do coração de vocês... Que Deus abençoe... O dia de cada um... Valeu... Tô de bom... É nóis... Tô de bom... Tô de bom... Obrigado.